Boa noite, Vera. Boa noite, Carla. Um prazer estar aqui. Os seus livros trazem um questionamento sobre o perdão, um tema que é atemporal e muito atual, ao mesmo tempo. Uma personagem em Tudo é Rio fala o perdão faz o quê por todos nós? O perdão não muda o passado. O passado é eterno. Então eu queria perguntar para você. O perdão faz o quê por nós? É possível e aceitável perdoar uma agressão contra nós, contra quem amamos? Por que perdoar? E perdoar nós mesmos também, né? Então, essa é uma discussão muito importante de Tudo é Rio, uma discussão que eu tenho feito em vários lugares, porque o perdão é alguma coisa para se pensar o imperdoável, né? Porque alguma coisa que não esteja da ordem do imperdoável, basta uma conversa, basta o tempo, mas o imperdoável é aquilo que te coloca diante de uma coisa, igual a agressão que Dalva vive no livro e que, de fato, é imperdoável. Então, como que é isso, né? Perdoar o imperdoável. Bom, a primeira coisa que a gente tem que compartilhar é o que é perdoar, né? Nessa perspectiva que eu acho que eu tento trabalhar no livro. O perdão não é o contrário de punir. Você pode perdoar e punir. O perdão é uma definição que eu acho muito bacana daquele filósofo André Spovili, do Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, é cessar o ódio, né? Que é a chance que a vítima tem de sair das mãos do agressor. Enquanto o perdão não acontece, a agressão se repete todos os dias. Então, cessar o ódio é um movimento muito importante para a vítima conseguir retomar a vida depois de uma agressão. Eu acho que é essa ideia de perdão que é importante considerar, né? A gente vive num país de muita impunidade e de muita agressão à mulher, não é? Então, a perspectiva do perdão, ela tem que ser colocada neste lugar, né? Num lugar de dar à vítima a possibilidade de retomar a vida.